em gel, se você exagerar na quantidade ele amarga, mas qualquer corante se você exagerar na quantidade ele amarga, mas o gel é um pouquinho pior no esquisito, tá? Hoje em dia os fabricantes estão melhorando muito isso e estão fazendo corantes cada vez melhores e que, olha, eu vou te falar, eu uso muito corante e eu não me lembro de ter amargado o corante, amargado o Borequim de colocar muito corante, tá? E os fabricantes eles têm uma quantidade que vem no rótulo dizendo qual a quantidade que você pode colocar, geralmente em torno de 1%, ou seja, 800 gramas de Borequim eu posso colocar ali 8 gramas de corante e, gente, 8 gramas de corante é muito corante, é muito corante, corante em gel aqui, uma embalagem toda vem 25 gramas, você não vai usar 8 gramas numa receita dessa de Borequim, tá? Não tem como você usar 8 gramas, é muito difícil, então é difícil você amargar, tá? Mas vou colocar aqui, se exagerar na quantidade você vai amargar o Borequim. Tchau, tchau.